E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal E dessa vez aqui trazendo mais um vídeo, hoje eu vou tentar responder pra vocês o porquê que eu gravo vídeo em Portugal Muita gente fica me perguntando, então vou tentar responder nesse vídeo aqui Vai passar o vídeo inteiro, eu não vou conseguir responder, mas vamos lá Então eu vou tentar ser 100% sincero aqui com vocês 80% sincero aqui com vocês 50%... não, tô brincando Vou tentar ser 100% aqui sincero com vocês Então vamos lá, não preparei roteiro nenhum, só liguei a câmera e bora gravar Muita gente fica me perguntando o porquê que eu gravo vídeo em Portugal e tudo Então vou dar uma resumida básica aqui pra vocês, historinha E logo depois eu respondo pra vocês Mas antes segue as redes sociais, Instagram na descrição, Thiago Leonel Tix Segue lá, por favor, senão eu vou ficar mendigando todo o vídeo aqui Então segue lá que eu paro de mendigar Então galera, tudo começou depois que eu gravei o react do Rezende Aqui na época que eu parecia com ele, né? Virou até uma brincadeira aqui no canal Porque eu parecia um pouco com ele, então a galera começou a falar que eu era irmão dele, né? Eu não sou, tá? Antes que alguém comente alguma coisa Então eu gravei um react do Rezende, da paródia do Despacito O vídeo foi muito bem E aí começou a vir uma galera começar a comentar pra mim ver o vídeo do Sir Casio Uma paródia que ele tinha feito de Despacito também Aí foi nessa paródia do Casio que eu conheci o Dark Que tinha outros youtubers lá também que eu não lembro agora Então depois que eu reagi a paródia do Casio Cara, surgiu muita gente aqui de Portugal Muitos inscritos de Portugal Então como eu gravo o pedido de vocês Como tinha chegado muita gente de Portugal A galera começou a pedir muito pra mim ver vídeos de Portugal E isso foi muito bom Porque eu conheci muitos canais de Portugal Que se não fosse por vocês, eu acho que hoje eu não conheceria Ou conheceria, não sei Mas isso foi há um ano e meio, dois anos atrás Já faz um tempinho já E de lá pra cá, bastante gente tá chegando de Portugal Do Brasil também, é bem dividido o meu canal E eu acho bacana isso, cara Porque tem ainda uma galera aí que criou uma rixa, né Uma tretinha aí, né Então pelo menos aqui no canal eu consigo fazer com que todo mundo se dê bem, né Por favor, não briguem Eu sou tipo uma mãezona aqui E cara, esse carinho que eu tenho em Portugal já vem de tempos, né Desde a época da escola Porque aqui no Brasil a gente, na matéria de história, né A gente aprende sobre a colonização no Brasil Então falam bastante de Portugal Também no futebol, né O Papai Cris Então esse carinho que eu tenho em Portugal já vem há bastante tempo Porém, eu não tinha... Como que eu falo? Tipo, tava aqui o carinho que eu tinha em Portugal Aí vocês só fizeram assim, ó Abriram E é por isso que eu gravo React Portugal Porque muita gente pede E tem bastante inscrito de Portugal aqui Então eu atendo o pedido de vocês E também porque eu consigo entender, sabe Tipo, é um português um pouquinho diferente Tem uma palavra ou outra diferente ali Mas dá pra entender, cara Se eu entendesse inglês E o Brasil que falasse inglês também Eu ia gravar vídeo americano também React americano Mas, como não dá pra entender Então eu gravo de quem que eu consigo entender Como eu já comentei no vídeo Pra mim, todo mundo tá no mesmo planeta Tá tudo no mesmo barco Então você não é diferente de mim Eu não sou diferente de você Você vê o mesmo céu Respira o mesmo ar que eu Eu posso respirar um ar com um pouquinho mais de poluição Mas é a mesma coisa Não, tô brincando Você respira o mesmo ar que eu Eu respiro o mesmo ar que você Então, cara A gente é tudo igual A única coisa que muda é um pouco a língua Então Não é nada isso, sabe Por isso que eu gravo o React daí Não vejo diferença Não vejo problema nenhum Dando pra me entender o vídeo Eu vou reagir E eu vou continuar, mano Você pode não gostar Eu vou continuar Mas é isso Espero que tenha tirado a dúvida de vocês Muita gente fica perguntando Por que que eu gravo vídeo de Portugal, cara Basicamente é isso, galera Não preparei roteiro nenhum Tô só gravando um vídeo aleatório aqui Já tem 7 minutos de vídeo E eu Provavelmente depois que eu cortar o vídeo Vai ter 2 minutos Tomar uma aguinha, né Nossa Babei tudo Mas é isso Aproveitar esse vídeo aqui Que eu tô conversando com vocês um pouco Pra agradecer aí Que o canal chegou a 150 mil inscritos Na verdade eu queria agradecer A cada novo inscrito, né Mas eu deixo pra agradecer em marcas Porque senão eu fico agradecendo todo o vídeo Então Muito obrigado A todo mundo aí 150 mil A meta pra esse ano é 200 Eu acho que vai Não vai chegar, né Mas é muita gente 150 mil Então Obrigado de coração Provavelmente sábado Eu vou acordar 5 horas da manhã Pra mim Pegar uma estradinha de terra Com a bicicleta E eu quero gravar pra vocês Então se você tá assistindo esse vídeo até agora Comenta aí Grava tics Que eu vou saber que você assistiu até agora E eu vou trazer sábado De madrugada Vou acordar 5 horas da manhã Pra gravar Um rolê de bike aí Na estradinha de terra Vou fazer uma viagenzinha na terra Vai ser engraçado Mas eu curto essas coisas Cara, bebi água inteira no vídeo E eu já tô falando coisa aleatória Aqui pra ficar enrolando vocês Até o próximo vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham tirado dúvida E tchau Tchau